Só o que elas querem ouvir, né? Só o que elas gostam Mas essa é a Didi Duda, representa a mulher O sapadão tá mandando mais uma pra ela Se tu não conhece, tu vai conhecer Eu tô junto com o DJ que faz a bunda mexer Desce, desce, desce pra seduzir Faz vídeo dançando com o shortinho de dormir Desce, desce, desce pra seduzir Faz vídeo dançando com o shortinho de dormir Desce, desce, desce pra seduzir Faz vídeo dançando com o shortinho de dormir Mas essa é a Didi Duda, representa a mulher Faz vídeo dançando com o shortinho de dormir Puxar, 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 puxar sem onde dormir Isso ta bom demais, isso ta bom demais Joga pra frente e joga pra trás Faz essa, faz essa, faz essa, faz essa, faz essa Faz essa é a Didi Tudo Representa Mulherada O sapadão tá mandando mais uma pra ela Se tu não conhece, tu vai conhecer Eu tô junto com o DJ que faz a bunda mexer Desce, desce, desce pra seduzir Faz vídeo dançando com o shortinho de dormir Desce, desce, desce pra seduzir Faz vídeo dançando com o shortinho de dormir Faz vídeo dançando com o shortinho de dormir Isso tá bom demais Isso tá bom demais Joga pra frente, joga pra trás Joga pra frente, joga pra trás Joga pra frente, joga pra trás Essa é a Didi Duda, representa a mulherada